Isso pode purificar sua aura? Ele tem um casulo de sua própria energia para que as energias externas não o perturbem? Sabe, as pessoas usam energias negativas para afetar a vida de outras pessoas? O uso de um simples mala traz um certo nível de proteção para essa pessoa? O propósito principal é torná-lo acessível para a graça? Veja, cada substância tem uma certa reverberação em tudo no universo. Agora, estamos tentando identificar coisas que nos levarão em uma direção específica. Não se trata apenas da Rudraksha. Plantas, flores, animais, tudo foi identificado quanto ao que o levará a uma direção espiritual e o que não o levará. Você já ouviu falar que esta flor é a favorita de Shiva, esta flor é a favorita de Vishnu? Eles estão apenas identificando uma certa reverberação que se aproxima do que estamos nos referindo como Shiva ou Vishnu ou qualquer outra coisa e dizendo, esta flor deixa você mais próximo disso. Portanto, você tocá-lo, você recebê-lo, tem um certo impacto. Então, tudo foi identificado assim. A Rudraksha é um desses itens que possui um tipo de reverberação muito única. Agora, a razão pela qual a Rudraksha é usada no corpo é uma coisa que ela purifica a aura. Você sabe o que é a aura? A-U-R-A. Existe um certo campo de luz e energia ao redor de cada corpo em torno de cada objeto. Cada objeto físico tem sua própria aura, mesmo objetos inanimados. Hoje em dia, está sendo fotografado e registrado de muitas maneiras diferentes. Ela purifica a sua aura. A aura pode variar de uma aura escura a uma aura clara, pura. Você sabe, você já viu, talvez não tanto na América, mas se você viu alguma dessas fotos espanholas ou indianas, você verá, se elas mostram algum santo ou sábio, sempre haverá uma auréola branca ao redor da cabeça deles. Não é que essas pessoas andem por aí com lâmpadas atrás da cabeça. Acontece apenas que o artista está tentando impressionar você que este é um ser puro. Ele tinha uma aura clara pura, é isso que está sendo transmitido. Então, você pode ter de uma aura totalmente escura a uma aura clara pura. Se você conhece alguém que está em processos ocultos, que faz coisas com energia, se você conhece essa pessoa, a maioria delas são apenas falsificações que usam apenas o que? Galinhas e chifres para assustar você. Mas existem pessoas genuínas nesse campo. Na Índia, há muitas pessoas. É um ocultismo muito sofisticado. Se você os conhecer, elas são poderosas de uma maneira muito diferente, com uma aura totalmente escura. Elas são muito, muito poderosas, mas de uma maneira completamente diferente. Assim, de uma aura totalmente escura a uma aura clara pura, entre elas há um milhão de tons. Ela pode purificar sua aura. Isso não significa que se você usar uma rudraksha, amanhã de manhã você terá uma auréola brilhando atrás de sua cabeça. Não é assim, mas você está aspirando a se purificar. Quando você está aspirando a se purificar, cada pequena ajuda, cada pequena ajuda que você recebe, você quer fazer uso dela. Outra razão pela qual é usada por sadhus e mendicantes indianos é que eles estão constantemente viajando. Aquele que está constantemente comendo e dormindo em lugares diferentes, seu corpo passa por um certo nível de desestabilização no sentido de que muitos de vocês devem ter notado isso. Você foi para um novo lugar, mesmo que esteja muito exausto. De alguma forma, em um determinado lugar, seu corpo não relaxa e nem dorme. Você já notou isso alguma vez? Se você é uma pessoa que viaja, deve ter notado isso em alguns lugares. Seu corpo simplesmente não relaxa. Você está totalmente exausto, mas não consegue dormir. Isso porque, na sua própria casa, no seu próprio quarto, hoje tem uma coisa chamada de... O pessoal forense está usando esta palavra. Imagem térmica, não é? Veja, se você se sentar aqui agora, 24 horas depois, alguém virá com uma máquina e descobrirá onde a Gayatri estava sentada. Há uma memória no local que eles conseguem detectar essa pessoa estava sentada bem aqui, não ali. Bem, se você trouxer seu cachorro, ele saberá que ela estava sentada aqui, não é? Então fica alguma coisa lá, não é? Algo, obviamente, foi deixado lá. É por isso que um cachorro ou uma máquina ou algo do tipo pode detectar. Então, você está dormindo na mesma cama todos os dias. Aqui é deixado um certo aspecto de sua energia. Aqui você está muito confortável. Se você for para outro lugar onde as energias são muito diferentes, seu corpo pode não se acomodar. Às vezes, pode ser prejudicial ao sistema. Assim, uma pessoa que está constantemente viajando usa uma rudraksha para que ela tenha um casulo de sua própria energia, para que as energias externas não a perturbem. Chamamos isso de kavachya. Você sabe o que é uma kavachya? Kavat. É mais como um casulo. É um casulo de sua própria energia. Onde quer que você vá, você tem seu quarto privado com você. Ele viaja com você onde quer que você vá. Especialmente em viagens, a sua aura fica desgastada. Esta é a razão pela qual você se sente tão exausto com a viagem. Na verdade, você se senta e não faz nada. Alguém está dirigindo, você apenas fica sentado. Depois de dez horas, você percebe que está muito cansado. Você não fez nada. Sua energia se desgasta. Seu corpo está se movendo a uma velocidade mais rápida do que foi projetado para se mover. Então, a primeira coisa que é danificada é a sua aura. Se você for mais rápido, mais rápido, mais rápido, digamos que você viaje a mil milhas por hora em um espaço aberto, sem para-brisa, verá que sua pele vai descascar, não é? Depois disso, sua carne vai voar? Depois disso, seus ossos vão voar? Sim ou não? A primeira coisa que começa a ser danificada é a sua aura. Assim, com o movimento, com movimentos cada vez mais rápidos, a aura se desgasta. Então, se você usar a Rudraksha, isso lhe dará um certo casulo? Dará uma certa estabilidade à sua aura em que as viagens, os movimentos podem ser levados numa boa? Ela também é um tipo de proteção. Você sabe que as pessoas usam energias negativas para afetar a vida de outras pessoas. Você está ciente disso? Como você chama isso aqui? Sim, Bilishunyam, a magia negra, ou do que quer que você chame, existem vários tipos de artes. Um Veda dos quatro Vedas, um Veda é dedicado a isso. O Atarvana Veda é todo sobre como manipular as energias em seu benefício e em detrimento de alguém. Se você usa a Rudraksha, ela também o protege contra esse tipo de situação negativa? Muitas vezes, essas coisas podem acontecer com as pessoas, mesmo que não sejam direcionadas a elas. Agora, digamos que alguém esteja fazendo alguma magia negra comigo, mas eu não estou receptivo a isso. Você está sentado aqui, você pode atrair? Não é necessário que seja direcionado a você? Se você estiver suscetível em um determinado momento, você atrai? Então, muitas, muitas vezes, as pessoas podem passar por momentos ruins e coisas assim. Não atribua isso a alguém, não quero criar medo em sua mente, mas muitas vezes vimos pessoas sendo influenciadas por certas coisas, não sabendo o que está acontecendo, culpando todos os tipos de coisas sem saber exatamente o que está acontecendo com elas mesmas. Usar um simples mala traz um certo nível de proteção para essa pessoa. Mais uma razão pela qual as pessoas usam isso é, mesmo na selva, se você estiver com sede e estiver andando em uma selva, encontrou um pouco de água e a bebe, você pode ser envenenado? Você pode se paralisar ou se matar, porque mesmo na natureza, a água pode ser envenenada com certos gases? Você sabe, certos lagos e outras coisas, têm coisas ruins? Eles têm história de, sabe, pessoas, vilarejos e outros têm medo de que existam fantasmas? Isso, aquilo, isso é simplesmente porque a água está envenenada com certos gases e tudo mais? E as pessoas consomem e instantaneamente passam por dor e sofrimento por causa disso? É chamado por outro tipo de nome? Se você apenas segurar sua rudraksha acima da água, ela lhe dirá se deve beber ou não? Se algum alimento aparecer na sua frente, se você a segurar, mesmo que haja um pouquinho de veneno nele, instantaneamente ela irá no sentido anti-horário? Deixe-me ver, vamos verificar esta água. Nunca se sabe. Essa água é boa. Você coloca uma pequena gota de veneno nela que você não pode detectar pelo cheiro ou gosto, esse tipo de veneno. Você segura o mala e vê, imediatamente ele irá no sentido anti-horário? Essa é outra razão, e há vários outros aspectos nisso. Ela reduz a pressão sanguínea em seu sistema, seus nervos ficarão calmos, todo esse tipo de coisa. Hoje os médicos estão prescrevendo rudraksha na Índia para hipertensão, doenças cardíacas. Os médicos estão prescrevendo mesmo rudraksha? Eles dizem, basta usar isso, sua pressão arterial vai cair? Porque tem uma certa reverberação que acalma todo o sistema? O propósito principal é torná-lo acessível para a graça, porque em última instância, não importa que circo você faça, que yoga você faça, o que mais você faça, em última instância, é apenas ao se tornar acessível para a graça que você se torna uma possibilidade. É por isso que um devoto alcança mais rápido do que qualquer um, porque ele simplesmente se oferece assim. Se esse sentido de oferecimento e coisas não for introduzido, o yoga se tornará um circo. Sem graça, faça o que fizer, seja processo espiritual, saúde, riqueza, sucesso, não haverá sucesso em nenhuma área da vida. Se, de alguma forma, você não se tornar acessível para a graça, com toda certeza, ou você se torna conscientemente acessível, ou inconscientemente, à sua maneira, você se torna acessível, certo? Cada ser humano, cada criatura está se tornando acessível de alguma forma, mas se você está conscientemente tornando isso parte de sua vida, então, tudo funciona, sabe? É uma vida bem lubrificada? Tudo funciona fácil e suave? Portanto, a Rudraksha está apenas criando essa possibilidade, aprimorando-a um pouco. Não que sem a Rudraksha você não esteja acessível para a graça, você estará. É só que você deseja usar todos os suportes disponíveis para você. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti